Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. A Sopo Segura. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. A Porto, na sua nova marca, traz muita novidade pra você no programa de hoje. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante desse novo momento da Porto Seguro cheio de novidade, vamos receber uma figura importante, Rivaldo Leite. Rivaldo, muito obrigado pela tua presença. Eu não sei se eu te chamo de senhor Rivaldo daqui pra frente, mas vamos cumprimentar primeiro e depois nós vamos dizer por que eu vou te chamar de senhor Rivaldo daqui pra frente. Obrigado pela tua presença, Rivaldo. Ô, Boris, muito obrigado a você pelo convite. É uma honra, uma satisfação enorme e um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse programa aí. Todos nós gostamos muito de participar e temos uma história com ele, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Por falar em história, que história é essa que hoje eu estou entrevistando o novo CEO da Vertical Seguros da Porto. Eu quero já de cara te dar parabéns. Dizer, não da minha felicidade, Rivaldo, mas eu tenho certeza absoluta de todos os corretores que conhecem você, a tua trajetória no mercado de seguros da Porto. Você passou por todos os caminhos dentro da Porto. Como é que foi esse impacto pra você? Pegou muito de surpresa? Ó, Boris, eu tenho um orgulho muito grande de contar essa história, né? Porque eu nasci dentro de uma corretora de seguros que era 200% fiel a Porto. Então, toda a minha história foi feita dentro da Porto, né? E, na verdade, o meu grande sonho nessa trajetória toda aí de 43 anos era ter o crachá da Porto Seguro. A primeira vez que eu vim aqui na Avenida Rio Branco e eu entrei na Porto, parece que algo divino fala, é aqui a tua vida, né? E o tempo foi passando, eu fui crescendo na companhia, então meu primeiro sonho era ter o crachá da companhia, eu consegui. E o segundo sonho era ser gerente de uma filial da Porto. Olha só, né? E conforme o tempo foi passando, os sonhos foram aumentando e tal, mas nem nos melhores dos sonhos eu imaginei um dia chegar a ser CEO, ser presidente da seguradora da vertical de seguros, né? Então, acho que é um mérito de todos nós, da minha família, sempre Deus apoiando isso tudo e os corretores de seguros, né? Que eu sempre agradeço muito, uma gratidão eterna, porque se não fosse o apoio de todos esses corretores de seguros do Brasil inteiro e principalmente você, você na sua pessoa e você como entidade também, que tem uma opinião muito forte, está sempre contribuindo muito com as suas opiniões, talvez eu não tivesse chego aqui. Então, agradeço a imensa massa dos corretores de seguros e a você também. Muito feliz com você. Rivaldo, eu falei para vários corretores que você, e eu vou colocar junto nessa, e eu quero que você fale um pouquinho, a subida da Eva Miguel também, para ocupar o cargo que você ocupava, vocês são os dois melhores seguros que nós corretores pudéssemos contratar junto a por seguro. Você, desde a Logulo, você tem o corretor dentro do teu DNA, está cravado na pedra, a corretora é para sempre com você. Então, eu queria que você também comentasse esse acompanhamento da Eva nessa trajetória aí de subida também, claro, um papel importante porque ela ocupará o lugar que você vem ocupando e aí você fica com uma nova função que nós vamos falar. Essa dupla continua dando certo? Eva é uma amiga, é uma companheira de 35 anos, 37 anos, eu acho que a Eva tem companhia. Há uns 5, 6 anos atrás, quando ela assumiu São Paulo, eu falei, Eva, a grande missão sua aqui vai ser seduzir os corretores de seguros. A gente tinha tido várias mexidas e tal, e em matéria de sedução de corretores de seguros, a Eva é impressionante. É fantástica, fantástica. O carinho que ela tem, a determinação, saber ouvir, trabalha bastante, né? Uma profissional também que dedicou a vida dela inteira a Porto Seguro e aos corretores de seguros. Então, eu acho que foi uma dupla, assim, perfeita nos últimos anos e melhora ainda agora, né? Os dois com posições diferentes. E eu citaria aí também, Boris, uma outra pessoa que você conhece bem, que é o Emerson Valentino. Eu ia citar. E que é a primeira da Eva, né? Então, o Emerson também está entrando muito bem. Eu acho, assim, que foi uma combinação perfeita. A companhia realmente acertou nesse modelo todo, onde criou oportunidades para todos e todos com uma história muito bela com os corretores de seguros, né? A tua posição de jogar mudou. Você agora passa a ter como responsabilidades, fora, claro, toda a área de produção, outros colaboradores que já são também tradicionais. Mas a área de precificação, sistema, aceitação, tudo isso agora você passa a ser um comandante geral. Esse time é muito bom. Você está tranquilo, já esteve com eles. A gente passa a ter os preços um pouquinho mais calmos. O problema de TI também um pouquinho mais calmo. O corretor pode ficar mais tranquilo que você. Você vinha escutando até ontem, vamos dizer assim, todas as nossas queixas aí, várias conversas que nós tivemos como amigo, como profissional. Esse time está preparado para te receber e você também de comandá-los? Valeu, Boris. Eu fui muito bem recebido, tá? Sim, o pessoal me recebeu muito bem. Porque sabe dessa minha história com a companhia, com os corretores. Eu acho que a grande novidade de tudo isso e a coisa boa é que eu vivia muito na rua e chegava com uma lista de 30 coisas e saía aqui batendo na porta dos produtos, né? E pedia para alguém resolver. Agora, a diferença é que quem vai ter que resolver sou eu. Verdade, verdade. Então, eu acho isso muito legal. Por quê? Porque eu tenho essa vivência toda e vou contribuir com os colegas agora, não mais sendo um porta-voz. Então, poxa, só em 20 dias aí, nessa cadeira nova, eu já tinha alguma lista de algumas coisas. Preço é uma, já está mais confortável, já ajustamos o cota, que isso chega para vocês indiretamente na terça-feira passada, na véspera do feriado. Foi comunicado toda a área comercial um ajuste de cota. Então, poxa, são coisas que eu ouvia muito, trazia para cá e trazia como uma pessoa reclamando alguma coisa do gênero, né? Agora não. Agora eu trago para cá, converso com a minha turma e falo, poxa, galera, e aí agora? Que dia que a gente resolve isso? Quando a gente resolve isso? E eu acho que ficou mais fácil, mais prático. Eu tenho me envolvido com muitas coisas. Enfim, eu acho que o que mais me motivou para essa função nova é a possibilidade e o momento de conseguir contribuir muito para que a gente faça um aporte seguro ainda melhor para todos os corretores de seguros, clientes, prestadores de serviços e oficinas também. Porque eu entendo que tudo isso é uma coisa só. É bom ver esse olhar para frente teu. Rivaldo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Depois eu quero conversar um pouquinho de novas ações da Porto de Marketing, campanhas. A coisa está mudando e está ficando boa. Vou pedir para os nossos telespectadores ficarem aí, porque a gente traz muita novidade, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já, já. Nós aqui da AXA somos especialistas em dar a segurança que você precisa. Para correr riscos. Traga seus negócios para a AXA. Somos o seu parceiro nessa jornada. Vamos crescer muito juntos. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? O Cresça com Residência 2ª edição está na área. E dessa vez, além de oferecer tudo o que você precisa para dar um up em seus negócios com os produtos de Residência da Liberty, você também vai viver momentos que marcam com a gente. Bora ficar por dentro de tudo o que está rolando e o que vem por aí? Fale já com seu gestor comercial e não fique fora dessa. Você sabia? A Suhai Seguradora é a única especialista no seguro para motos em todo o Brasil e conta com ampla aceitação para todos os tipos de carros, vans e caminhões, inclusive acima de 10 anos. Oferecemos as coberturas de furto e roubo, perda total por colisão e agora também terceiros. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. Hoje tivemos um dia de quedas no mercado. Os investidores... Perdas ocasionais podem acontecer. Não dá para prever o que vai acontecer no futuro, mas dá para planejar o futuro de quem você ama. Invista em um plano de previdência privada Preve Jovem Bradesco. Fale com um de nossos especialistas ou com seu gerente Bradesco. Preve Jovem Bradesco. Dê um futuro de presente para quem você ama. A Porto Seguro Bank apresenta. Um cartão de crédito feito com partes de carros de Fórmula 1. Edição limitada. Escolha o seu. Porto Seguro Bank. Um mundo de coisas boas. É o que eu sempre digo. Fazer um seguro é muito parecido com aprender a nadar. Uma vez que você está preparado para sobreviver na água, você está pronto para aproveitá-la ao máximo. Com seguro é igual. Quando você está protegido, bom, aí você também está pronto para se jogar em tudo que a vida tem de bom. Por isso que eu ajudo as pessoas a se prepararem. Aliança. Você pronto para viver o melhor. Esse jornal me faz lembrar de uma de tantas histórias que tenho na minha vida de corretor ajudando negócios. Imagina que ele quase deixou de ser impresso porque uma peça da máquina foi danificada durante a viagem para o Brasil. A seguradora indenizou meu cliente e seu negócio não parou. Tem gente que enxerga o seguro como um gasto, mas é um investimento que garante a continuidade dos negócios. O que seria das minhas manhãs de domingo sem o meu jornal favorito? As notícias não param. E as informações chegam até você com transparência e isenção. Porque nossos repórteres e comentaristas têm o compromisso com a verdade. Jornal da Gazeta. De segunda a sexta. Sete da noite. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo falando com o Rivaldo Leite, o novo CEO da Vertical Seguros. Olha que bonito que soa isso daí. Rivaldo, a renovação automática, a parceria com os corretores, para mim está liquidada. Já falamos, confio no teu endosso na pólice, para mim está tudo bem. Agora, tem uma nova Porto, fechando com a Porto, marketing no Rock in Rio, marketing no Grande Prêmio. O que está acontecendo com esse movimento todo aí que pega a gente um pouco de surpresa? É verdade. Na verdade, Boris, durante muitos anos a gente tinha uma Porto assim, muito na mídia, mas falando de produtos. Falava pouco institucionalmente e de campanhas quase zero. Com a chegada do Luiz Arruda, que é o nosso VP de marketing hoje, que tem uma grande experiência, tanto na parte de marketing, quanto na gestão de empresas, que ele era um dono de agência, juntou essas coisas todas, e o momento da Porto também, no momento de mudança de marca, a gente aproveitou e falou, olha, a gente tem umas coisas aqui que a gente sempre teve dúvidas se fazia ou não, grandes campanhas, porque isso dá trabalho, isso agrada a uns e outros não, a Porto procura fazer ações que agradem a todos. Enfim, ficamos nessa discussão aqui e o Luiz provocou muito isso. Falou, olha, se a gente quer um aporto diferente, um aporto voltado para todos, então a gente tem que fazer algumas coisas diferentes do que foi feito até hoje. Aí nós temos essa chance para ele, e realmente mandou muito bem, a nossa área de marketing foi totalmente reestruturada, e lançamos uma grande campanha. Primeiro nós refizemos a marca, ficou muito legal, ficou mais leve, ficou mais clean, no mundo digital ficou mais fácil de lidar com ela, e aí nós criamos uma campanha chamada Fecha com a Porto. E é um pedido de muitos anos dos corretores, que as concorrentes fazem isso, que as congêneres levam a gente não sei para onde, então tá bom, vamos criar isso para ver como é que isso se comporta. A gente sabia que era uma experiência nova, que ia dar muito trabalho, etc., mas está valendo a pena. Fomos patrocinadores do Rock in Rio com a nossa Porto Saúde, foi muito legal, levamos 100 corretores lá, no nosso camarote lá, e foi no show do Coldplay, que foi o principal show daquela noite, o pessoal adorou, os corretores de seguros de todo o Brasil, tivemos diversas ambulâncias circulando na cidade do Rock, mais de 20 ambulatórios dentro do Rock, levando a marca Porto Saúde. Nós temos aí o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1, corretores do Brasil inteiro também, ganhadores dessa campanha, com hotel traslado, muita festa nesse dia. Poxa, então é um novo momento, e olha, tem muito mais coisas, ainda tem resort nacional, que é um pedido dos corretores também, se reunir em um grande resort, e ainda tem, sabe o quê? Ainda tem o grande prêmio da Bélgica, de Fórmula 1. Oh, louco! Essa nem eu sabia. Essa é nova. Essa nem eu sabia. Enfim, eu acho que a gente realmente colocou a mão no bolso aí, tirou o caranguejo do bolso, né? E está tendo uma troca muito grande, porque você acaba verticalizando com outros seguros, fazendo muito cross, e o resultado está sendo muito bom. Olha, do Porto Banking, eu não vou te perguntar, porque eu já soube que estão lá 20 mil corretores testando para tirar qualquer problema, para que quando entrar no ar para todo mundo, outro dia eu liguei lá que eu já queria ser cliente, me falaram para esperar um pouquinho, então eu vou te poupar dessa questão. Vem aí essa época de final do ano, as campanhas, alta temporada, e o novo portal dos corretores também se preparando para essa demanda, está tudo certo para aumentar a nossa produção na companhia, tudo, porque é claro, não basta fazer campanha, não basta fazer promoção, tem que ter a solução também do processo, tem que emitir rápido, tudo isso que você falou. Podemos tranquilizar que os corretores, que estamos todos nesse patamar, e eu queria saber se temos alguma novidade de algum seguro novo no portfólio de produtos da companhia. Ó, Boris, eu acho que primeiro, assim, acho que uma das grandes missões minha nessa nova posição é a gente trazer uma tranquilidade para os corretores em relação à funcionalidade do sistema. A gente reconhece que a gente andou pisando na bola aí por questões sistêmicas, tem um pouco aí ainda, tinha um pouco ainda da história do ataque, logo na sequência teve a implantação da plataforma nova, o cotador novo, então isso tudo acabou meio que mexendo um pouco aí, a gente não foi muito feliz no momento da implantação por algumas questões de usabilidade também dos corretores. E a gente percebe que aqueles corretores que foram treinados, que participaram atentamente dos treinamentos, elogiam bastante a plataforma, porque ela é mais interativa, ela é a única plataforma do Brasil que você consegue fazer cálculo no bio, nenhuma outra consegue, né? Reduzimos a quantidade de questões. Agora, algumas pessoas entenderam isso muito rápido, ou outras demoram um pouco mais, porque estão acostumadas com o sistema anterior. Mas o meu pedido aqui é procurem se interar cada vez mais com essa nova plataforma, porque para quem entendeu o conceito, para quem praticou bem e continua praticando, estão felizíssimos, tá? E principalmente pelo fato dessa nova plataforma conseguir emitir numa única apólise, a apólise, dois tipos de cobertura, para o automóvel e para a residência com pagamento único. Então, isso é um grande diferencial de mercado, é um grande diferencial nos corretores de seguros. E, Maldon, nós vamos para mais um intervalo comercial, mas eu quero que você vá pensando o que o novo CEO da Vertical Seguros vai pedir para os corretores. Até agora você pedia aquela mesma coisa, agora você vê qual é o teu recado para os corretores. vai pensando aí que a gente já volta, tá bom? Nós vamos para mais um intervalo comercial, não saia daí porque tem o recado final do Rivaldo. Até já! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí galera, belezuras e travessuras? Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui pra você que valoriza o seu dinheiro. Você já pensou em adquirir um bem através do leilão? Pegar um carro pro seu passeio, pro seu trabalho através do leilão? Então fica a dica, a Sato Leilões sempre traz boas oportunidades pra você. Acesse o site satoleilões.com.br, faça o seu cadastro e participe do próximo leilão. Quero ver você valorizando o seu dinheiro com muita segurança e tranquilidade. Dole uma, dole duas, dole três, vendido pra você. Você sabia? O HDI Auto Básico é o novo seguro-auto pra quem sempre quis proteger o carro. Ideal pra quem busca custo-benefício e proteção para o dia-a-dia do veículo. Cotação fácil, pacote completo de coberturas e assistências e o melhor de tudo, até 25% mais barato que o seguro-auto tradicional. Hashtag vamos junto aumentar a carteira de clientes com o HDI Auto Básico. Você sabia? O Atitude Mais Simples é o jeito mais fácil e rápido de planejar a aposentadoria. Aceitação automática, regra de entrada facilitada para qualquer fundo, planos acessíveis, taxas de administração competitivas e muito mais. Simples como a vida deve ser. Ligue para 0800 285 3002 para mais informações e proteja os seus clientes contra imprevistos. O mundo se modifica a todo momento e vivemos desafios que exigem ações, não só palavras, para construirmos juntos o amanhã que todos queremos. Acreditamos no poder da transformação em direção à mudança positiva. Nossos 150 anos de experiência fazem de nós especialistas em riscos com o objetivo de redefinir o universo dos seguros. Focamos nas oportunidades e continuaremos sempre motivados a criar um futuro melhor. Já pensou no que pode dar certo hoje? A Porto Seguro Bank apresenta Um cartão de crédito feito com partes de carros de Fórmula 1. Edição limitada. Escolha o seu. Porto Seguro Bank. Um mundo de coisas boas. É o que eu sempre digo. Fazer um seguro é muito parecido com aprender a nadar. Uma vez que você está preparado para sobreviver na água, você está pronto para aproveitá-la ao máximo. Com seguro é igual. Quando você está protegido, bom, aí você também está pronto para se jogar em tudo que a vida tem de bom. Por isso que eu ajudo as pessoas a se prepararem. Aliança. Você pronto para viver o melhor. Hoje tivemos um dia de quedas no mercado. Os investidores... Perdas ocasionais podem acontecer. Não dá para prever o que vai acontecer no futuro, mas dá para planejar o futuro de quem você ama. Invista em um plano de previdência privada breve Jovem Bradesco. Fale com um de nossos especialistas ou com seu gerente Bradesco. Treve Jovem Bradesco. Dê um futuro de presente para quem você ama. Este domingo, o Brasileirão chega à rodada final. E você confere em Goiás e São Paulo. Corinthians e Atlético Mineiro. Santos e Fortaleza. Internacional e Palmeiras. Nossos craques analisam o desempenho dos times. E debatem sobre o formato da competição. E em clima de campeonato mundial, o Mesa comenta a escalação da seleção brasileira para a disputa. No estúdio, a presença do professor Pasquale. Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Oferecimento. AutoMix. Um mix de soluções para o seu negócio de auto e motopeças. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Estamos de volta com o programa Seguro no seu último bloco. E, Rivaldo, como eu te falei antes do intervalo, o teu recado final. O que o novo CEO da Vertical Seguros da Porto tem de recado para os corretores? Muda o tom, continua igual. A palavra é tua. Cobre o pênalti. Continuem confiando a Porto. Porto Seguros é uma empresa de 77 anos, completamente dependente do corretor de seguros. Tem uma parceria aí com o Itaú, que já tem 12 anos, mas uma parceria que não atrapalhou em nada o dia a dia dos corretores. Pode surgir um produto ou outra, alguma coisa diferente, mas a fidelidade ao corretor, a garantia de que tudo que for feito para um canal diferenciado continua sendo um produto igual, condições iguais, preços iguais. Isso a gente tem que continuar sempre. Porque novos meios, novos canais, etc., essa coisa vai surgir o tempo todo. Mas o que eu vou ser fiel o tempo todo é a igualdade em tudo para o corretor de seguros. Sempre. Legal. Rivaldo, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo com você, mas eu sei que você volta logo. A Eva também já está acenando que vem aqui. Eu só quero desejar sorte e sucesso. A capacidade e a competência, eu já disse pessoalmente para você, mas eu reafirmo aqui para todos os corretores. Nós, corretores e seguros, confiamos plenamente no nosso amigo, no nosso companheiro de jornada, Rivaldo Leite. Meus sinceros parabéns e obrigado aqui pela tua presença. Valeu, Boris. Obrigado aí e espero continuar sempre respondendo a essa confiança toda. Valeu. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Programa seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. A Sopo Segura.